E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa série de maravilhosos de Transport Fever 2 Se vocês e senhores gostam dessa série, por favor não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, jogar para os seus amigos também que sou demais mesmo aqui no canal E senhores, é o seguinte, estamos aqui depois de no último episódio a gente ter feito a nossa primeira linha ferroviária que de fato atende as cidades Porque até então a gente tinha feito a nossa primeira linha ferroviária que apenas transporta num pedaço ali da linha o grão para o porto Agora não, agora a gente tem aqui como destino final cidade mesmo Então isso daqui já começa a fazer os primeiros eixos de carga que provavelmente no futuro vão virar eixos gigantescos que cobrem o mapa inteiro Mas o que acontece então é o seguinte, a gente com essa linha aqui conseguiu fazer ela ser viável muito rápido A verdade é essa, na verdade ela ainda não é viável né, vamos ser sinceros Mas ela vai ficar viável sim tá, porque a gente tem que esperar né, até chegar as mercadorias e tudo mais Mas ela é viável com certeza tá, a manutenção dela é muito baixa e o custo para construir ela não foi alto E ela tem uma infraestrutura muito boa e a eficiência também nem se fala Porque apesar de ter os declives e as montanhas eu consegui passar ela aqui né, porque eu tinha bastante grana no bolso De forma bem eficiente tá, de qualquer forma hoje o foco vai ser o seguinte tá Com essa linha aqui, o transporte de passageiros nessa região né, de Crauna, Rui Barbosa e o porto aqui Fica muito bom tá, fica bem decente E não só isso, mas importante né, a gente agora tem uma conexão com o porto Que também é um porto de passageiros e que a gente tem uma conexão de passageiros com a cidade de Krarati Mas que agora o objetivo desse episódio vai ser justamente a gente expandir essas linhas de passageiros para as outras cidades tá Basicamente todas as linhas de produção que a gente tem aqui já estão 100% E para fazer essa mudança tá, da linha de passageiros a gente vai fazer outra grande mudança também Que vai ser finalmente o canal né, o terceiro canal que a gente faz, eu falei para vocês que nessa série a gente tem muitos canais É o terceiro canal que a gente vai fazer aqui tá, e isso vai mudar totalmente a dinâmica dessa linha aqui de grãos tá Isso porque agora a gente vai ter apenas uma linha de trem atendendo as três fazendas E levando todas as cargas para o nosso porto aqui de Itiruçu, que vai ser o único porto da região Mas também a gente tem aqui toda a parada de que essa linha vai ter que se mudar para o porto de Itiruçu né, obviamente E aqui com esse canal né, vai ficar mais viável, mais rápido também fazer a linha de passageiros que vai conectar aqui em Itiruçu Até a nossa cidadezinha aqui de Kratojaí tá E aí quando a gente fizer isso aí galera, a gente vai fazer uma linha aqui um pouco diferente tá E o que que acontece, se a gente for dar uma observada como é que tá a posição dos nossos principais portos dessa baía norte Aqui eu vou chamar ela assim, que essa aqui é uma das várias baías que tem no mapa né, tem várias outras ainda pra gente atender depois e tudo mais né Nossa, é pesado ir pro lado de lá do mapa, é grande Mas o que acontece aqui é que a gente tem esse porto né, que atende a cidade de Arraial do Cravo A gente tem esse porto aqui que atende a Krarati, esse canal aqui que manda ali também né, pra essa região aqui Que não faz parte da baía né, mas tá fora, de qualquer forma não vai entrar na linha que eu vou fazer E o porto de Itiruçu junto com o porto aqui de Pirapemas, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma linha circular de passageiros tá Ou seja, a gente vai ter uma linha passando de Itiruçu pra cá Depois ele vem direto aqui pra Arraial do Cravo Depois ele vem aqui pra Pedranópolis, que no caso é Krarati E depois volta pra cá E uma outra linha que faz o mesmo caminho só que é reverso né Em sentido contrário, toda vez que você faz uma linha circular O ideal é que você tenha um sentido horário e outro outro horário Pra que você tenha uma eficiência boa nela né Sendo assim, a gente vai ter essas duas linhas então conectando todas as cidades né Os dois sentidos Isso já vai interconectar todas elas junto também com essa linha aqui né Porque a gente tem uma linha exclusiva de baldeação entre Krarati e as duas cidades aqui né De Rui Barbosa e Craona E aí pronto, vai tá tudo interconectado bonitinho Dessa forma vai ficar bem mais simples também da gente lidar tá Então vai ficar bem de boas Mesmo no meio de todo o caos né Que foi gerado com a mudança que a gente fez aqui nessa região né Essas linhas de carga e tudo mais A gente ainda assim tá muito lucrativo tá Dá pra ver aqui que a gente bateu até um recorde de receita no último ano No último trimestre na verdade 9 milhões né Na parte das águas E na parte de Felveira também foi muito bom né A gente teve um lucro ali no total do último trimestre de 1 milhão Mas isso deve melhorar muito Principalmente agora que a gente vai fazer essas mudanças Óbvio que no curto prazo é ruim tá Isso é um ponto muito importante de dizer No curto prazo é como a gente vai quebrar a linha aqui de grãos Que é uma das linhas mais lucrativas e tudo mais Isso deve influenciar também aqui na linha de produção de comida e tudo mais Isso deve pelo menos ali durante uns 3 bimestres dar um prejuizinho tá Mas como eu ainda tenho toda a linha de crédito liberada Porque eu paguei toda a dívida E a gente tá com 18 milhões no bolso ainda por cima É bem provável que isso não vai ser um grande problema né Porque de infraestrutura a gente nem vai gastar tanta coisa Os portos já tão prontos Eu só vou ter que fazer os terminais de passageiro Gusta um pouquinho mas não é tanto quanto fazer um porto do zero E ainda por cima a gente tem também Todos os navios aí Na verdade navio eu vou ter que comprar alguns ali pra passageiro né Vou comprar alguns ali separados A gente deve gastar no máximo uns 2 milhões pra botar a linha pra funcionar E outra coisa que vai dar um pouco mais de trabalho é fazer as linhas urbanas né A gente vai ter que fazer as linhas que vão atender as cidades E Tiruçu ainda não tem uma linha urbana Cratojai ainda não tem uma linha urbana Carati tem uma linha urbana mas vai ter que passar por mudança E também Arraial do Crabo aqui Que cresceu bastante inclusive nessa cidade né Ela era um pititico mano Agora já tem alguns quarteirões E a cidade já tem 4 quarteirões Mas ela também merece uma linha Urbana tá Todas essas cidades vão receber linhas urbanas aí Pra gente conseguir transportar De forma eficiente tá Sendo assim então Vamos já começar essa parada aqui E vamos começar os movimentos Os reboliços aqui As obras Começando obviamente pelo canal aqui Que é o mais importante De todas essas que a gente vai fazer Certo? Enfim Bora lá então Vamos começar essas obras E vamos ver como é que vai ficar A gente não faz dancinha Mas a gente tem tiktok Se você queira ver Dá uma olhada no link tree na descrição Tá lá Música 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 Tchau. 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 a subir, né, aqui tava 170 e poucos, já tá 211, ó em Rui Barbosa tava 270 e poucos ainda tá 270, né, demorou um tempinho até melhorar 100% e do lado de cá a gente tem a última ó, a cidade que recebeu aqui os investimentos, que foi a Real do Crabo que basicamente é a mesma coisa também, né esse porto aqui ficou bem grande porque tem a movimentação aqui das tábuas, né, que a gente tem aqui nessa região, e aí a gente fez uma outra ala do porto, né que é pra passageiros aqui do lado e a gente já fez também uma rodoviária e a linha conectando até o Arraial do Crabo onde a gente fez a linha urbana também é uma cidade pequena, mas que merece investimentos também, assim como as outras já porque vai crescer muito isso daqui ainda, né então com isso tudo feito, eu imagino que tá tudo prontinho e maravilhoso tá, tudo coisa linda inclusive eu tô vendo aqui que a gente tá com apenas Karachi exigindo tijolos, né basicamente o jogo ele não tá compreendendo que a gente tem essa linha aqui de de carga conectada, né pelo menos é o que tá parecendo né, mas na verdade ela tá conectada sim, mano a gente tem aqui a linha conectada e não só isso, a gente tem a linha de carga né, conectada aqui também mas o jogo ainda não compreendeu isso não, cara hum vou esperar um pouquinho tá, vou deixar o jogo rodando sim, a gente vai levar vários prejuízos e não tem muito o que eu posso fazer pra ver se a gente vai conseguir recuperar essas conexões tá, se o jogo ele vai conseguir identificar pelo jeito aqui em Krauna e em Karachi ele já entendeu aqui já que, enfim, né dá pra gente entregar as coisas lá parece que lá vai aos pouquinhos voltando aí, né vamos esperar quanto isso dá pra ver que tem bastante passageiros nas cidades já vindo aqui, né inclusive a gente já tem alguns navios já na minha na minha linha de passageiros já começando a fluir tá daqui a pouco a gente vai ver bastante passageiros ficando aí nos portos, né hum aqui tá 203 é, vamos esperar um tempinho aí vamos dar tempo ao tempo, né vamos ver como é que vai ser isso daí e galera já dá pra ver que o jogo entendeu tá é, realmente foi um delay mental aí no jogo o jogo ele é muito bom pra identificar as rotas logísticas mas às vezes aí quando você faz essas reformas dá esses esses delays mesmo, tá e ó já dá pra ver que ele vai subir de nível aqui já, né a fábrica de comida os consumidores aqui de Krauna, Krati e Kratojai já foram identificados também, né obviamente todas as cidades vão dar uma belíssima de uma crise, né porque elas ficaram desconectadas e tal até que Krauna nem tanto aqui no caso, né mas é meio nítido que elas iam dar uma reduzida no geral principalmente Rui Barbosa, mano Rui Barbosa caiu caiu tanto Rui Barbosa que Krauna tá maior do que Rui Barbosa, né ficou maior durante um certo tempo na verdade e agora já tá começando a chegar aqui já as comidas, né muito bom bem, agora eu acho que é só esperar mesmo, tá assim que eu tiver um pouco de grana a mais eu ainda tenho 10 milhões de crédito pra pegar mas eu não vou pegar, né não tem por que pegar sendo que eu vou pagar juros e nem positivo um dinheiro eu vou ficar mas eu vou esperar então pra ver se a gente vai conseguir fazer mais alguns navios na linha de passageiro, tá eu já tô vendo aqui que tá chegando um cadinho bom de passageiro nas linhas nas linhas de barco, tá começando a chegar aos primeiros pelo menos, né e isso daí vai começar a criar várias conexões inclusive do lado de cá por exemplo já dá pra ver que criou já, né 280 aqui a cidade já tá crescendo 20% olha o tanto que ela cresceu aí só da gente ter conectado em Kratoujai com certeza vai seguir a mesma ideia por enquanto deu uma reduzida no caso da produção de comida e a Real do Crabo a mesma coisa, né que lá vai crescendo bastante pra Nati até que ficou estável, né daí vamos esperar e galera é o seguinte fiz alguns ajustes aqui e eu estou com menos 25 milhões exatamente e não só isso eu também estou com uns 10 milhões de empréstimo tá mas como vocês podem ver nesse gráfico aqui houve uma mudança que agora tá começando a refletir nas receitas aqui da frente que inclusive as nossas receitas já superaram as receitas de antes das mudanças que a gente fez a gente não chegou a bater o record na verdade nesse ano aqui inclusive a gente bateu o record mas existe um motivo pra isso ter acontecido existe um motivo pra gente esperar que agora sim a gente vai voltar a ter lucro novamente tá as coisas se ajeitaram e um dos motivos era vacilo meu mesmo tá na verdade todos eles e eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu bem a primeira coisa que eu fiz galera depois do reajuste da linha ferre aqui tá dos trens cada trem aqui ele vale algo em torno de uns 4 milhões tá então o que aconteceu basicamente a gente tava com uma capacidade de carga de grãos muito baixa então a minha linha mais lucrativa que era a linha de grãos ela não tava entregando tanto grão quanto antes então tanto a linha ferre ela não tá tão lucrativa a linha ferre em exclusivo ela não é muito lucrativa mesmo tá dá pra ver claramente como também né as receitas dela e as despesas dela como a gente pode observar aqui também não são pequenas tá isso porque eu tive que aumentar a quantidade de trens que estavam rodando aqui tá a verdade é que depois eu vou passar pra uma reformulação e atualmente eu dupliquei a quantidade de trens aqui cada trem aqui é algo em torno de 4 milhões como eu disse eu peguei o empréstimo vendi alguns navios das linhas que estavam ansiosas inclusive tinha uma linha que era a linha de comida que pegava no porto de Tiruçu e levava aqui pra Karachi e essa linha ela tava em paralelo com outra linha de ferramenta que eu também tinha entre o porto de Tiruçu e essa linha aqui que eu tinha feito pra distribuir ferramentas pra Tiruçu no passado e aí eu vendi esses navios dei uma levantada de grana e consegui fazer com 8 milhões junto com os 10 milhões de empréstimo que eu tinha que agora eu não consigo pagar mais eu vou ter que esperar aí pra pagar mas o que acontece então é que com isso eu consegui pegar todos os grãos das 3 fazendas que a gente tem aqui agora agora tá dando pra levar tudo pra lá e por que então mesmo com esse prejuízo ferroviário eu estou esperando uma expectativa melhor em termos de lucro porque bem primeiro que a gente pode observar no gráfico que de fato deu uma melhorada boa e no último ano por exemplo já ficou páreo né e esse ano a gente deve voltar a ver a nossa linha de grãos comida naval ficar lucrativa de novo na verdade no ano passado ela já ficou lucrativa e se a gente for observar aqui no gráfico dá pra ver claramente que depois que a gente reformulou ela basicamente caiu pra zero e depois voltei existe um motivo pra ela ter caído pra zero por isso que essa crise tá mais complicada do que deveria tá basicamente aqui nesse porto eu tinha colocado minha estação ferroviária nesse ponto aqui tá e aí ela não tava dando conexão com o porto pois é existe um detalhe aqui no jogo que você tem que observar que é sempre essa estradinha aqui que aparece tem que tá conectada com a estradinha que tá no outro terminal porque senão eles não conectam quando você clica num porto se não ficar claro assim ó na estação né se não ficar destacado quer dizer que não tá conectado e não tava o que é muito estranho tá porque tipo aqui tá cheio dessas estradinhas aqui é um terminal de passageiro mas tá junto com o terminal de carga tá emendado tá vendo então era pra tá conectado mas não conectou e aí até eu ver isso meu amigo já foram várias cargas vazias e as fazendas foi pro saco a fábrica de comida eu pensei que não tava era conseguir identificar as fotologísticas mas não era isso era porque não tava conseguindo identificar nem quem é as fazendas que iam mandar a matéria-prima aí depois eu mudei aqui e deu tudo certo isso aqui foi barato né isso aqui foi 200 mil na hora que eu peguei pra fazer os trens novos aí a reformulação eu acabei fazendo isso daqui também mas cara isso daí me deu um prejuízo gigantesco só agora que a gente tá conseguindo recuperar disso daí tá dá pra ver claramente no último ano já aumentou mais um pouquinho nesse ano deve continuar aumentando e outra coisa também é que demora demais até a gente ver o reflexo dessas mudanças a fábrica aqui por exemplo de comida já voltou seu nível 3 e já dá pra ver que o nível de produção de comida na fábrica já tá basicamente no mesmo nível pré-crise só que eu ainda não ganhei a grana proveniente dessa produção porque a gente tem que esperar os navios voltarem com a comida pra depois distribuir pra cidade pra cidade crescer demanda aumentar e tudo mais então é aquela famosa bola de neve que eu falei pra vocês quando uma coisa entra em crise tudo entra em crise porque as demandas as cidades param de crescer elas a reduzem de tamanho e as demandas diminuem e vai formando essa bola de neve porém a gente tem que levar em consideração que as outras cidades que eu fiz a conexão das linhas de passageiro que tão funcionando mas tão funcionando de forma bem ineficiente eu ainda tenho que construir as mais carroças em algumas linhas e tudo mais mas eu não tenho dinheiro pelo menos agora mas essas cidades cresceram muito Tilo Sul por exemplo bateu 300 habitantes cara olha o tanto que cresceu depois que a gente conectou aí né Catojair cresceu um pouquinho na hora de manter estável né ali já não fez muita diferença não Krarati também não fez tanta diferença né ela cresceu ali um pouquinho depois ficou estável diminuiu voltou ao normal só que a de Krauna ela na verdade tava indo bem né depois aqui ela caiu um pouquinho acho que foi por causa da falta de comida mas agora a comida tá voltando a chegar então tá de boa mas agora a cidade de Rui Barbosa sim ela voltou a crescer com força tá e ela é basicamente o pilar da nossa cidade e existia outro problema tanto em Krauna quanto em Rui Barbosa que depois eu fui identificar e é por isso que a gente não tava tendo carga nem passageiro sendo entregue nessas cidades a mesma coisa da outra cidade que a estação lá de trem não tava conectada no porto a gente tava tendo aqui com a estação de trem não conectada com a rodoviária o que também era bizarro porque a minha estação de caminhões aqui né a rodoviária ela tava conectada diretamente tava emendada aqui com o meu terminal ferroviário tá e geralmente isso conecta meio que natural né principalmente quando é de frente assim né onde tem os caminhosinhos aqui bem na frente né dá pra ver a galera entrando e saindo aí do terminal e basicamente com isso a gente não teve condição de transportar nada porque tava grudado pra mim tava conectado porque nunca tive problema com isso assim pelo menos quando tá grudado assim uma estação de caminhões e tal com uma estação ferroviária mas não tava e depois que eu fui conferir eu fui parar pra conferir as estações manualmente e eu vi que não tava aí eu simplesmente fui lá e fiz essa estrada por trás tanto aqui quanto aqui em Crauna também e aí as nossas redes ferroviárias de transporte de passageiro começou a dar dinheiro ela não tá dando lucro mas tá se pagando porém só dela se pagar já tá ótimo porque as cidades crescem com essas conexões aí que nem a gente já tava prevendo e ela já aumenta as demandas né e tudo mais não só isso mas a carga aqui também né nosso trem de carga aqui de tijolos também tá conseguindo entregar tijolos aqui pra nossa cidade de Rui Barbosa inclusive ele tá dando até lucro em alguns anos tá então eu ainda tenho que aumentar bastante aqui né esse trenzão aqui maravilhoso de tijolos ele tá muito ruim dá pra ver o tanto de tijolo que tem armazenado aqui né na estação então ainda não tá conseguindo fazer o que deveria mas lá vai aos poucos né pelo menos inclusive dá pra ver que a gente conseguiu aqui realmente voltar a produção ao nível normal né 276 antes da crise era 284 278 realmente as produções ali já estão muito boas né a gente já tá conseguindo entregar tudo e os nossos trens aqui infelizmente eles não estão viáveis mesmo né eu vou ter que mano aqui tem 4 trens daria pra me reduzir pra 3 trens e um maquinário mais potente com um trem maior tá acho que essa é a ideia pra tornar essa estação ferroviária essa linha ferroviária aqui muito mais viável ok e é isso que eu vou fazer na verdade a gente já tem condição de fazer isso tá pelo menos em termos tecnológicos né porque financeiros nem um pouco a gente tem aqui por exemplo esse trem que é um dos melhores dessa época que a gente tá aqui né que a gente tá começando a chegar no final do século XIX que é o Mogul tá o 260 Mogul ele tem 75 km por hora só que ele tem uma tração absurda né também tem esse outro aqui tá que é o class F par russa que é bom pra caralho também mano a manutenção é muito barata na verdade a manutenção dele eu diria que é muito parecido com a que eu tenho aqui né que é a classe B russa que é a que eu tô usando só que cara ele tem uma tração absurda né ele tem uma tração de mais do que o dobro então talvez ele seja até mais viável porque isso aqui no final das contas é uma linha de carga que ela não é tão extensa então a galerinha aqui não faz tanta velocidade máxima dá pra ver que eles não chegam nem a 60 km por hora ele é 50 direito então a gente ter aí um um maquinário de tração talvez seja uma boa pedida tá com a manutenção baixa né com certeza vamos dar uma olhada aqui pra ver como é que tá as finanças bem no último nos últimos dois anos aí na verdade a gente até teve aqui uma receita né diminuindo na verdade nos últimos dois minestres na verdade né a gente teve uma receita reduzida mas dá pra ver como é que a gente recuperou da crise em termos de receita a gente tá com uma receita muito parecida com a pré-crise de fato mas não estamos não estamos perto do recorde né que foi de 15 milhões hoje eu acho que a gente já deve bater porque agora tá começando a chegar as comidas né que a fábrica tá produzindo no porto aí as minhas linhas que trazem comida desse porto pra esse porto aqui pra depois distribuir pra pra Crauna e Rui Barbosa tá começando a chegar né então agora as coisas tão começando a voltar ao normal eu imagino esse ano eu imagino que a gente vai ter lucro e teve mesmo a gente bateu em 14,3 milhões de receita com 3,1 de milhões de despesa e pelo primeiro ano depois de muito tempo a gente teve 1 milhão e 300 mil 1 milhão e 250 mil de lucro né então finalmente eu acho que a gente pode né ficar um pouco sossegado inclusive eu realmente tô precisando de levantar muito capital porque tem muito investimento a fazer inclusive nessa linha que ferra né inclusive só pra mostrar pra vocês essa linha ferra ela tá com uma taxa de frequência de 639 e essa linha ela precisa de uma frequência de 600 tá então ela tá passando um pouco mas não é muita coisa ela tá justamente no que precisa ser em termos de frequência ela só não tá locativa por causa do maquinário mesmo né porque o maquinário que ela tá é um trem muito grande com um maquinário muito fraco o maquinário forte dele é a velocidade máxima que é 50 ele só consegue atingir essa velocidade na volta porque na ida ele é muito fraco ele vem carregadaço e aí não tem torque né dá pra ver claramente o tão lerdo que ele é isso nem com a carga cheia né então o trajeto acaba sendo um pouco complicado ainda mais agora que a gente tem essa montanha aqui né que a gente tem essa ponte então tem um certo declive aí né e aí dá pra ver claramente que ele vai tentar subir ó ele nem consegue acelerar ele até perde velocidade quando ele tá subindo essa ponte né isso faz a diferença na viabilidade de uma linha ferre tá a local pra 22 aí na descida ele dá uma embalada né ele sobe um pouquinho ali pra 30 pontos de qualquer forma é isso galera o próximo episódio então vai ser um certo reajuste aí da empresa tá a gente vai tentar aí botar ela nos trilhos novamente eu vou basicamente dar uma verificada em todas as linhas em termos de frequência pra ver onde dá pra tirar e tudo mais porque eu ainda não fiz esse pente fino fiz pente fino nas estações e não nas linhas então provavelmente deve ter linha com um veículo sobrando a gente pode remanejar pra um outro lado e tudo mais as demandas por ferramenta inclusive aumentaram drasticamente tá então é bem provável que a gente vai começar a ver aí bem mais ferramentas sendo produzidas ou pelo menos deveríamos ver que a tendência tá sendo mais ou menos essa só que pra isso acontecer a gente precisa obviamente de madeira né madeira essa que a gente tá tendo problemas pra entregar como a gente pode observar aqui né então talvez aí eu vou precisar de melhorar essa situação aqui também cara na verdade talvez eu vou ter que substituir essas carroças o problema é que pra me substituir elas eu preciso de dinheiro também né então a gente vai ter que esperar aí eu vou ter que fazer remanejamento dentro de alguma coisa que eu não gaste grana principalmente reduzindo custo mas é isso tamo junto meus queridos valeu até a próxima e fui a gente vai ter que ver